Exclusividade, Jaisinho CDs Música Vem com o Chicante Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer Canta, canta, vai! Canta, 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 c Que hoje vai dar PT, bota as mãos pra cima que eu quero ver Joga a mãozinha pra cima, oi, joga a mãozinha pra cima, venha Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Misturou, misturou, misturou Misturou, misturou, misturou Foge, dá, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Mas sim, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Para o sonho, senhor E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Camarote, copa a vela, bota as mãos pra cima e diz Vai dar PT Vai dar PT Misturou, misturou Misturou, tequila, whisky, moda, camina, vai me casar Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar Verda total, AAA, e abertura de bater Olha o swing dos gigantes E foi pro baile muito louco, a fim de se envolver Só tem 18 anos o que vai acontecer Foi pro baile muito louco, a fim de se envolver Só tem 18 anos o que vai acontecer Só vale se botar as mãos pra cima e cantar Vai dar PT Vai dar PT Vai dar PT Misturou tudo Misturou tequila, whisky, pode caminar Vai regrasar, vai dar PT Vai dar Vai dar PT Já viu o CD aí? Desce na maçã Impulsando Para o seguinte é melhor Vai dar PT 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 Foi pro baile muito louca Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Ela foi pro baile muito louca Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? Bota a mão pra cima e solta a voz Vai, vai Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Quem hoje aqui tá sem limites Quem hoje aqui não tá preocupado com amanhã Levantem as mãos Levantem as mãos A torcida do Flamengo e do Corinthians Bota a mão pra cima Joga tudo de ruim lá pra cima Agora pula Oi, pula Oi, pula Pula, pula Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Que é isso, cocavela Olha meu prefeito Luiz de Deus Tamo junto Obsturo, tequilo, risco e voz de caminhar Vai viajar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar Respeito ao povo de Paulo Afonso Olha o senhor Vai dar Vem com o gigante Vem com o gigante E tá feliz nessa noite Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Muitíssimo obrigado Eu tenho uma coisa a dizer O gigante tá de volta E nunca mais vai sair, hein Deixa Deus conduzir Vem com nós Vem vocês Vem vocês, Copa Vela Camarote Senhoras e senhores Meu povo lindo de Paulo Afonso Eu vou contar até o 3 A minha banda vai parar Eu também vou parar de cantar nesse momento E só vocês Irão cantar E brilhar nessa música Ou melhor, no show inteiro, né Mas essa música é especial Do 3, ok? Estamos gravando CD ao vivo Jás e os CDs Põe as duas mãos em cima Por gentileza, Paulo Afonso Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Agora balança aqui no clima Pro lado e pro outro Na onda, ó Pro lado, pro outro Pronto Não deixe de balançar as mãos Solta a voz Quero ouvir só vocês aí, ó 1, 2, 1, 2, 3 Balança e canta A Santinha perdeu o juízo A Santinha perdeu o juízo Tomou uma iaco longa Quando vai viajar é um perigo Sai beijando de pouco em pouco A Santinha perdeu o juízo Isso é chuva de bênção, hein? Isso é chuva de bênção, hein? Bota a mão pra cima e diz Paga a garrafa de uísca, Santinha Paga a garrafa de uísca, Santinha Já acabou a bebida, Santinha Bora! Que a fome, hein? Paga a garrafa de uísca, Santinha Paga a garrafa de uísca, Santinha Paga a garrafa de uísca, Santinha Bota a mão direita em cima Bora! Abastece que ela desce Desce, 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 desce Não esquece o combo dela Desce, 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 desce A melhor desce, melhor desce Quem tá feliz faz o L aí Aqui na banda Vocês receberam que são quatro, Santinhas Sempre picando na mão Só as amigas, hein? Só as amigas? Aqui na banda são quatro mulheres Na qual apenas uma se revelou Santinha Até hoje Mesmo assim eu vou apresentar pra vocês As quatro Três Ainda não revelada Por gentileza, Paulo Afonso Batam palmas para ela Batam palmas para Juliana Paiva Batam palmas para ela Nossa negra linda Não, não é o Jair Não é o Jair Batam palmas para ela Lênis Show Mais uma de nossas Santinhas Ainda não revelada Catarina Paiva E tem a Santinha Oficial Batam palmas para Aline Ramos Além do Santinho aqui, é claro Mas combino melhor com vocês É brasileiro tá pequeno, vai A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já Tô louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já Quem curte o Léo Santara Tira o pé do chão, aê Com a garrafa de uísca Santinha Desce Com a garrafa de uísca Santinha Desce Agora eu vi Bora Bora, bora, chama aí Com a garrafa de uísca Santinha Desce Com a garrafa de uísca Santinha Desce Com a bebida Santinha Bora Abastece que ela desce 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 Abastece o combo que ela Desce Desce E ela desce 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 Com a garrafa de uísca Santinha 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 Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de uísca Santinha Desce Com a garrafa de uísca Santinha 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 A paz desce o combo que ela Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Abastece o combo que ela Já existe o segredo Desce a maçã No balanço Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Já acabou a bebida a santinha Com a garrafa de uísque a santinha Desce Tem que ir no chão e voltar Bate e volta, sacou? Homens e mulheres, geral Com a garrafa de tequila a santinha Desce Agora bota a mão direita em cima Por gentileza, só a mão direita Só a mão direita O camarote também, mão direita em cima Joga tudo de negativo com a mão direita pra cima Isso, essa chuva aí é chuva de bênção Bota a mão direita em cima e grita Para Bota a mão direita em cima e grita Para Geral Se acabou a bebida a santinha Para Muito bom Vamos fazer diferente agora Agora vocês vão gritar Desce Ok? Vocês gritam Desce Com a garrafa de uísque a santinha Desce Mais uma vez, mais uma vez Mais alto Com a garrafa de tequila a santinha Desce Bota a mão direita em cima Bota a mão direita em cima mais uma vez Fala, Alfonso Copa, vela Homens e mulheres E grita para Quero ouvir Se acabou a bebida a santinha Fora Abastece que ela desce Abastece que ela desce Abastece que ela desce Vem com nós, vem que vem Com a garrafa de uísque a sanguinha Com a garrafa de tequila a sanguinha Minha mãozinha aqui dentro de cima Bora! Quem gostou joga as duas e bate palmas que a gente é Obrigado! De baile em baile, de quebrada em quebrada Por onde a gente passa deixa uma apaixonada De baile em baile, de quebrada em quebrada Por onde a gente passa deixa uma apaixonada Avisa as mina de Paulo Afonso que eu tô na cidade Avisa as mina do Copa Vela que eu tô na cidade Avisa a torcida do Flamengo que eu tô na cidade Se elas vieram e com gracinha hoje é dia de maldade Não mexe com o gigante que o gigante é brabo Não mexe com o gigante que o gigante é brabo Não mexe com o gigante que o gigante é brabo Olha de baile em baile, de quebrada em quebrada Por onde a gente passa, deixo uma apaixonada De baile em baile, de quebrada em quebrada Por onde a gente passa, deixo uma apaixonada Avisa as mina de Paulo Afonso, que eu tô na cidade Avisa as mina de... que eu tô na cidade Avisa o camarote, que eu tô na cidade Se elas vieram em com gracinha, hoje é dia de maldade Não mexe com o gigante, que o gigante é brabo Não brinca com o Né Santana, não é brabo Não mexe com o Né Santana, não é brabo Já exigiu o Cidê, 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 Cidê Bota a mão, bota a mão, bota a mão Não mexe com o Né Santana, não é brabo Não brinca com o Né Santana, não é brabo Seimas com o Né Santana, não é brinca com o Né Santana Al보 444 Alba 344 Alba 444 Alba 444 Alba 444 Alba 440 Alba 644 Alba 944 Alba 545 Alba 544 Alba 545 Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje está carente Tá querendo dançar Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje está carente Tá querendo dançar Quando escuta o paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce Vou dar frente do paredão Ela desce, ela desce Vou dar frente do paredão Vai descer, vai descer E ela desce, ela desce Na frente do paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje está carente Tá querendo dançar Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje está carente Tá querendo dançar Quando escuta o paredão Pode escutar o paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Quebra, galera Vou dar frente do paredão Vou dar frente do paredão Vai descer, vai descer, vai descer Ela desce, ela desce Na frente do paredão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Hoje é dia de baile, só pras inocentes E hoje está carente, tá querendo dançar Quando escuta o paredão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Chama no som Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Vai na frente do paredão Vai desce, vai desce, ela desce Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Quem gostou faz o L! Obrigado! Música nova, música nova Quer dizer, eu creio que aqui seja a música nova, né, Paulo Afonso? Se não for Graças a Deus Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Mais alto que a pavela, mais alto para o Afonso Tô com saudade de vocês E eu já tô vendo Eu já tô vendo Sintam-se abraçado pelo gigante aqui, viu? É mais uma do gigante Joga as mãozinhas pra cima Joga as mãozinhas pra cima Tira o pé do chão Boa, 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 boa Hoje eu vou chegar chegando Pera aí, se preparando Vai lá, muda, tudo vai É pra ele não se atrasar Som de vizinha Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da que eu vi Fora o som do carro, aê Que eu já vou mandar descer Para as ovinhas é cedo Eu já tô vendo Para as ovinhas é cedo Vai descendo, vai descendo Para as ovinhas é cedo Vai descendo, vai descendo Para as ovinhas é cedo E eu já tô vendo Para as ovinhas é cedo Eu já tô vendo Para as ovinhas é cedo Vai descendo, vai descendo Para as ovinhas é cedo Vai descendo, vai descendo Com a favela Paulo Afonso Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dom do mar É pra ele não se abrazar Som de buzina Carro com cortina O mundo gira Depois da tequila Agora o som do carro Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Chama no suíço Chama no suíço Várias ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Paulo Afonso É mais um do Gigante Família Defetivo Municipal do Paulo Afonso Hoje eu vou chegar chegando Menor de se preparando Falar pro mundo do mar Que é pra ele não se atrasar Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira depois da tequila Agora o som Eu quero ouvir vocês Solta a voz Várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Várias alvinhas descendo E eu já tô vendo Chama no seu índio Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Coronel Humberto, tamo junto Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar São de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira depois da tequila Dora o som do carro Aê, eu te amo Quero ouvir, quero ouvir Joga as mãozinhas pra cima com pavela Joga as mãozinhas pra cima e pula E eu já tô vendo E eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo E eu já tô vendo Aparece o piazense 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 Amo vocês Muito obrigado Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do bar Quem gostou faz o L Muito obrigado, muito obrigado Vocês vão curtir lá o vídeo depois do meu Instagram Leo Santana Eu adoro aquelas mulheres Que usam shortinho, curtinho Que fica mostrando só a popinha da bunda assim Eu não tô nem aí, tô afim de olhar A popa da bunda, olha a popa da bunda É pra tocar no paredão Já viu os CDs? Vem conosco e as gravações Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado É, mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam de causar Belas, 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 belas Eu não tô nem aí, tô afim de olhar A popa da bunda, a popa da bunda Treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo Chama aí, chama assim, chama aí Chega essa roupa da bomba Ela tá de shortinho, recoladinho Mas elas gostam de calçar com o seu shortinho Muitos acham até bugar o seu perfil Elas gostam de causar o seu short Elas, 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 meu Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar A poupa da bunda, olha a poupa Quebra, galera! A poupa da bunda, olha a poupa da bunda A poupa da bunda, olha a poupa da bunda Treme esse bumbum, mulherada! A poupa da bunda, olha a poupa da bunda Chama no seu bumbum, chama aí, chama assim, vai! Treme tudo, treme tudo! A poupa da bunda, olha a poupa da bunda A poupa da bunda, olha a poupa da bunda Ai, mas elas gostam de causar com o seu short Muitos acham até bugar o seu perfil Elas gostam de causar com o seu short Elas, 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 é, 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 A boca da bomba da boca da bomba A boca da bomba da boca da bomba Hora de jogar! Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Ela tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam de causar Vocês vão gritar Não tô nem aí, tô afim de olhar Um, dois, três, diz Mais forte, mais forte, no três Não tô nem aí, tô afim de olhar Um, dois, três, diz A boca da bomba da bomba A boca da bomba A boca da bomba É pra tocar no paredão Lá do paredão Olha as vaca Lá certo não é a tocha, legal Chamando o Silvinho Chamando o Silvinho Chamando o Silvinho Tem tudo, tem tudo, tem tudo Olha a culpa da bomba Quem gostou bota a mão pra cima e bate palmas Obrigado Muito bom, muito bom, muito bom Bota o bombom dela no paredão Bota pra cima o Paulo Afonso Bota o bombom dela no paredão Bota o bombom dela no paredão Olha o som em Deus O bombom dessa Bosta da criança ou para O bombom da patricinha Também tá perto da linha Mas quando escuta o pagodão Bota o bombom dela no paredão 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 Almeida o som que ela gosta Deixa na altura dela Só o asino se põe Pra chamar a amiga dela Gabriela, Jacqueline A Fernanda também vem Doendo dos paredões Doendo dos paredões Rasgo o volume do cem Vem! Um, dois, três, vai! Bota o bombom dela no paredão Bota o bombom dela no paredão Bota o bombom dela no paredão A melhor das melhorias A melhor das melhorias O bombom dessa memora Gosta da trilha sonora A melhor das melhorias O bombom da patricinha Também tá perto em mania Mas quando escuto, quebra da galera Bata o bumbum dela no paredão 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 Aumenta o som, aumenta o som Aumenta o som, ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se empolga Pra chamar a amiga dela Gabriela, Jaqueline, a Fernanda Também vem doendo dos paredões Rasga o volume no cem Vem! Um, dois, três, vai! Bata o bumbum dela no paredão 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 Tem que fazer a coreografia, as duas mãos em cima fechadas Por favor, isso, aí vocês vão fazer esse movimento aqui Em cima, com as duas mãos em cima fechadas assim Aí vocês fazem Taku, Taku, gostosinho Taku, Taku, no escurinho Taku, Taku, faz o paredão Taku, Taku, gostosinho Taku, Taku, no escurinho Taku, Taku, bem gostosinho Na parede do rio Taku, 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 na parede do rio Olá, Afonso! Boto do sofá, largadão com o iPhone Na mão, tô gravando um áudio pra você Que a fofo tá chique, deixei tudo pronto Essa noite você vai virar O vinho pra esquentar o clima Aumenta o rádio só pra disfarçar TV, pode deixar ligada Depois do Netflix, o prédio vai balançar Vamos fazer um barulhinho na parede do vizinho Bota a mão em cima e faz a dança Taku, 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 Gostosinho Taku, 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 escurinho Taku, 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 bem gostoso Taku, 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 gostosinho Taku, 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 escurinho Taku, 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 bem gostosinho Como é? Como é? Como é? Como é? A música linda tocando no quarto E a gente e outro copa Música lenta, tocando no quarto É, meu amigo falou que é bom E quero que é pra cantar Joga as mãos em cima e faz a dança Tacu, tacu, gostosinho Do escurinho Bem gostosinho Na parede do vizinho, hein Bem gostosinho Do escurinho Olha o balanço estranho Tu só fala, cadão com iPhone Na mão, gravando um áudio pra você Da pouco tá cheio e deixei tudo pronto Essa noite você vai virar Um vinho pra esquentar O clima, aumenta o rádio Só pra disfarçar TV Pode deixar ligada Depois do super sing O prédio vai balançar Vamos fazer o barulhinho Ergam as duas mãos em cima, Paulo Afonso Fecham e façam Gostosinho 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 Bem gostosinho Na parede do vizinho Tô na parede do vizinho Bem gostosinho Do escurinho, mãe Bem gostosinho Na parede do vizinho Na parede do vizinho Na parede do vizinho Eu tenho que fazer isso também Essa posição aí Ok Mas combinam mais com elas, né não? Por gentileza Bata um palmo Para as minhas bailarinas Aí, gente Muito obrigado Vem com nós Aquela mão direita em cima Que você respeita Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Canta aí, ó Incendeia Incendeia É química na veia Incendeia 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 Léo Santana e Paulo Afonso Léo Santana e Paulo Afonso É química na veia É química na veia Léo Santana e Marília Mendonça Bota a mão direita em cima Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Incendeia 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 Sim, eu sei Que o nosso, nosso avó Quando a gente se encontra É sempre o mesmo tom Então, tá bom Não peça pra eu parar Mas segura, mena, mena Se prepara que vai me esquentar Porque você não se é o primeiro E eu pego Teu fogo É nada forte que negão Segura a pressão Não adianta mais surgir Teu jogo Depois de tudo Não garanto te dar atenção Mas se confere Igual a você Não tem Você fica molhada com a minha boca Você me deixa louca, louca, louca Com calor do meu corpo, nega Com calor do meu corpo, nega Você me deixa louco, louco, louco Com calor do teu corpo, nega Com calor do teu corpo, nega Você me deixa louca, louca, louca Com calor do meu corpo, nega Com calor do meu corpo, nega Você me deixa louco, louco, louco Com calor do teu corpo Aquela mão direita em cima, por favor, Paula Alfonso Incendeia, incendeia, incendeia A química na veia Incendeia, incendeia, incendeia Eu trouxe ela pra cantar comigo Eu trouxe ela Marília Medoça Cheguei Eu sei que o nosso lance é bom Quando a gente se encontra sempre o mesmo ponto Então tá bom, não peça pra eu parar Vai segurar a vela, vai se preparar Pra descartar Porque você é sua bombeira e apaga o teu fogo Pegada forte de Marília, sente a luz Vai surgir bem que a passo do jogo Depois de tudo não garanto te dar atenção Mas te confesso que eu venho igual a você não tem Você fica molhado Te deixa louco Você me deixa louca, louca, louca Você me deixa louca, 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 louca Joga a mão direita em cima, pra frente e pra trás Incendeia, incendeia, incendeia Eu me encarabeia Incendeia, 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 incendeia Você me deixa louca, louca, louca Com calor do meu corpo, com calor do meu corpo, Maria Você me deixa louca, louca, louca Com calor do teu corpo, Léo Com calor do teu corpo, Léo Te deixo louca, louca, louca Com calor do meu corpo, com calor do meu corpo, Maria Você me deixa louca, louca, louca Só mais uma vez, por favor A mão direita em cima, pra frente, pra trás E sem ganhar Coisa linda, Paulo Alfonso É química na veia Se ganhar Se ganhar É química na veia Quem gostou faz barulho Vem com nós O bonde não para, o bonde não para Vou até tirar o óculos aqui, porque eu quero ver vocês Fazerem essa dança com a gente Vai, vai A banda que o pretinho tá Assopra que a pressa Que delícia Joga a mão em cima duas vezes Vai, vai Assopra que a pressão baixou Que delícia Que calor Vamos fazer por parte agora A galera do fundão tá presente aí A galera do fundão Galera lá de trás tá presente Bota as mãos pra cima Que eu tô vendo todo mundo daqui Galera da frente, do meio, das laterais Botem a mão pra cima Que eu quero ver O camarote também Privilégia aí, ó Eu vou contar até o 3 Vocês vão jogar as mãos em cima duas vezes Vai, vai Ok? Quem não joga a mão pra cima duas vezes É porque não gosta de fazer amor Quem gosta de fazer amor vai jogar a mão pra cima duas vezes Oh, oh Tem gente desesperada ali Que tipo No 3, no 3 Quem gosta do som do gigante vai botar as duas mãos em cima Isso Geral Um, dois Um, dois, três Vai, vai Que delícia Joga a mão em cima duas vezes Vai, vai A banda que o pretinho tá mal Assopra que a pressão baixou Que delícia Que calor No 3 No 3, no 3, no 3 Um, dois, três Joga a mão Vai, vai A banda que o pretinho tá mal Assopra que a pressão baixou Por gentileza, Paulo Afonso Vocês podem botar as mãos e bater palma Tchau, 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 tchau Que coisa linda Respeita o povo de Paulo Afonso, meu pai Quando ela chega na balada A galera pira A chumaça Eita Avisa que ela chegou Avisa que eu também E hoje a noite é nossa Também delicado Melhor do passinho Ficou logo avisando Eita Agora ela provocou Olhou pra mim, piscou Vem desfinando só pra mim Joga o cabelo, me encerri Ela machuca, ela tá Joga a mãozinha em cima E canta Vai, vai E o coração Vai, vai A banda que o pretinho tá mal Assopra que a pressão baixou Que delícia Todo mundo salvado Paulo Afonso Quando ela chega na balada A galera pira A chumaça Eita Avisa que ela chegou Avisa que eu também E hoje a noite é nossa Tô vendo ele carando Pra ele eu tô passivo Logo avisando Eita Agora ela provocou Olhou pra mim, piscou Vem desfinando só pra mim Joga o cabelo, me encerri Olha, sorri Homens e mulheres Um, dois, três Joga a mão Vai, vai A banda que o pretinho tá mal Assopra que a pressão baixou Que delícia Que calor Moça já me conquistou Vai, vai A banda que o pretinho tá mal Assopra que a pressão baixou Agora eu quero ver geral Fazendo a coreografia Bota a mão Vai, vai Ó na frente Rebola Pro lado e pro outro FH Brasil, tamo junto E o coração em cima Como é que é? Vai, vai A banda, a banda, a banda Pra frente, pra frente, pra frente Pro lado e pro outro Bota a mão em cima duas vezes Vai, vai A banda que o pretinho tá mal Assopra que a pressão baixou Que delícia que calor Você não me conquistou Vai, vai A banda que o pretinho tá mal Assopra que a pressão Por gentileza Joga as duas mãos em cima Joga as mãozinhas pro lado e pro outro Coisa linda Vai Léo Santana e Kavinho Kavinho e Léo Santana Meu parceiro sedu Lane Show Catarina Paiva Por gentileza Vocês vão ter que acompanhar Atenção camarada de privilégio Atenção toda a galera do Copa Vela Rapaz, tá lotado demais isso aqui Vocês vão ter que acompanhar esse solinho aí No tempo certo De qual forma? Da seguinte forma Jogando as duas mãos em cima Vocês vão acompanhar o solinho desse jeito Segura as mãos em cima Geral, nenhum ser humaninho com a mão baixa Todos com a mão em cima Por favor Por favor, isso Estamos sendo filmados o tempo todo Geral, geral Aqui ó Homens e mulheres Alô Copa Vela desse jeito Filma que é sucesso Que coisa linda, gente DJ Thor Continua, continua É que é vinho Léo Santana Léo Santana e que é vinho Quem sabe quem tem Essa é hit, fio Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Meu Deus Fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer É, ela encaixa Com esse grave do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente É, ela encaixa Com esse grave do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente E as mãos de cima, pro lado e pro outro Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer E a mãozinha em cima É, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente É, ela encaixa Com esse grave do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente É, ela encaixa Com o Kevin, essa mina encaixa Do Léo Santana, essa mina encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente É, ela encaixa E a mãozinha em cima Pro lado e pro outro Respeita o povo de Paulo Afonso Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Perfeitamente É, ela encaixa Kevinho Oi Paula Afonso é top Eu também acho, filho Muito obrigado Eu jurei Não batei na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu juntei Não toca mais no seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você É o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu Prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de Canta aí, canta aí Sabe Canta aí, canta aí 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 Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua rocha, rocha, vai, vai Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Ele, a culpa, minha responsabilidade, eu vou resolver Canta aí! Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem mais Amante nunca vai causar E o preço que eu pago nunca é ser amado de verdade Ninguém me respeita Amante não vai ser fiel Amanhã te damos aliança e vence Cadê os cachaceiros de Paulo Afonso? Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atar na sua Os cachaceiros andam assim, ó Me diz o que eu vou Bota a mão pra cima e solta a mão! Bota a mão pra cima e solta a mão Bota a mão pra cima e solta a mão Eu tô morrendo, sabendo, querendo Tocando, escutando, eu tô te chamando De todo seu nome ainda estou aqui Bota logo pra mim Vou morar no bar Câmara, Jô! Me vem pra curar A dor na saudade que dá Volta a ver me cuidar Que eu tô morrendo, sofrendo, querendo Não tá me escutando, eu tô te chamando De todo seu nome ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Mulheres solteiras, mulheres solteiras Faz de conta Que o gigante tá falando no seu vidinho, tá? Fecha os orrinhos, fecha os orrinhos, vá Essa voz só prosa no seu ouvido, imagina Do escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz Ela merece, ela merece Vai, vai Merece camisa 10 A novinha do baile sentando Da alma Merece camisa 10 A novinha do baile sentando Da alma Aliás se tá tocando Comandor do ponta a ponta A mulher que tá solteira Dá um grito e perde essa vergonha Toma, toma Sabo, sabo, sabo Apaga a luz e toma Pra cima Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Para a viola 10 e 1, 10 Quem tá feliz faz o L aí Atenção rapaziada Eu sei que tá muito cheio Tá meio apertadinho Mas vocês vão ter que dar uma sarrada no ar agora Eu quero todos vocês dando uma sarrada coletiva Todo Copa Vela Toda essa multidão dando uma sarrada no ar No 3 Geral Geral No escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz 1, 2, 3 Muito bom Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Fala meu colonel Alberto Ela merece Ela merece L.S. camisa 10 A novinha do baile sentando L.S. camisa 10 L.S. tá tocando Comandão do ponta a ponta Quem tá solteiro dá um grito E perde essa vergonha Toma Toma E vai Legal Chama no suja Vai melhor na Sennave 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 Você está com seu celular Acende o flash dele agora Por favor Acende o flash do seu celular E levanta ele Isso Isso Paulo Afonso Galera do lado esquerdo aí Acende o seu flash Isso Quem acha que ainda esse ano Seus sonhos irão se realizar Bota a mão pra cima E acende o flash geral 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 Paulo Afonso Acende tudo Acende tudo Acende tudo Acende tudo Acende tudo Acende tudo Geral aqui ó Oi, vem-se mulheres Embaixo Em cima Embaixo Coisa linda, gente Olha o camarote no bravo Em cima Olha a galera do futão Embaixo Agora embaixo Segura 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 embaixo Ao meu comando Abaixa lá Abaixa lá Isso, isso Mas não desliga ele, ok? Ao meu comando Vocês vão levantar o celular Bem devagar Presta atenção como é que é Paulo Afonso Olha lá meu prefeito Luiz Olha que coisa linda isso aí agora Luiz Curinho Você se solta No claro Tá com vergonha Apaga a luz Brasil Brasil Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Acende tudo Acende tudo Acende tudo Acende tudo Coisa linda Com a favela Muito obrigado Agora desse jeito Agora desse jeito assim Pro lado Pro outro Pro lado Agora balança de vez Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Tira o pé Do escurinho você se solta No claro Tá com vergonha Apaga a luz Brasil Apaga a luz e toma O conhecido poder Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Eita apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz e toma 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 Do escurinho você se solta No claro Tá com vergonha Apaga a luz e toma Gratidão, gratidão Bola Afonso Eu falei que Todo ano agora Eu vou estar nesse evento Atenção toda a diretoria Do Copa Vela Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma Tira o pé Vai, toma Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Tô possuído agora Mexeu com o bonde Toma A noite toda Toma Mexeu com o bonde Toma A noite toda Toma Mexeu com o bonde Toma A noite toda Toma Toma Atenção filhote Atenção Que eu já beque Atenção Que eu já beque Vamos fazer o seguinte Vamos fazer de conta Que estamos no Carnaval de Salvador Atrás do trem elétrico Numa micareta Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois Um, dois, três Vai Deixe o compote Toma A noite toda Toma Deixe o caís Toma Quebra Toma Deixe o compote Toma Toma Deixe o compote Toma 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 Tira o pé do cheiro Oh guys Oh guys Me dê babá O papacap do meu sonho É muita melodia Envolvido que nada A tropa é inteligente Investe firme nas mulheres Que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão E a certeza concreta Foi papai que me ensinou A ficar com todas elas Na balada eu tiro onda Jack Daniels na mesa Pras mulheres tem chandão E o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica Mais ela me quer Se for pra morrer um dia Que seja de mulher Ou pra morrer aqui sem Com a viola que quer Com a lourinha que senta Devagar e sem pressa Com a lourinha que senta Com a viola que quebra Com a lourinha que senta Com a lourinha que senta Com a lourinha que senta Com a viola que quebra Com a lourinha que senta Devagar e sem pressa Com a lourinha que senta Com a viola que quebra Com a lourinha que senta Gente, sou gigante desse modão, dá certeza concreta Foi papai que me ensinou, é rica com todas as mãos Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa Pra as mulheres fechando dom, e o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer A torcida do Flamengo explode tudo, aê! Outra maneira que sim, já viu o CDS? 10 gravações, menininho divulgações Da brasileira que sim, já que sou calma de sugestão Felipe Gilberto, Brasil, tamo junto! Da brasileira que sim, já ganheu a vida Da brasileira que seem, já que seme devagar e sem pressas Da casa que seme, já ganheu a vida Da brasileira que sim, já ganheu a vida Devagar e sem pressas Tá! 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 É o sacanagem Muito obrigado, Copa Vela Muito obrigado, Paulo Afonso Que Deus abençoe Gratidão, gratidão, gratidão Torre o som do carro, aê Que eu já vou mandar descer Várias ovinhas é assim Eu já torei Várias ovinhas é assim Já to vendo Várias ovinhas é assim Já to vendo Várias ovinhas é assim Vai descendo, vai descendo Várias ovinhas é assim Vai descendo, vai descendo Várias ovinhas é assim Eu já vou chegar, chegando Pega aí, se preparando Vai lá pro dono do mar É pra ele não se atrasar Se atrasar Se atrasar Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Agora pula Pula, 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 pula Vai lá PT, vai lá Vai lá PT Vai lá Vai lá PT, vai lá Bizeram, bizeram, bizeram De novo a lição De novo, de novo Vai lá PT Vai lá PT Vai lá PT É, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Siga melhor! Quem gostou bota as mãos pra cima e faz barulho Obrigado! Obrigado! Obrigado!